E aí, foi eliminado de novo, tá bugando o shit dele Ó, vou comprar, vou mandar aqui ó, vou mandar aqui pra ele aqui, sem bugar gelo Porque senão não dá, pô Olha o canal Ogome, seja bem-vindo aí a mais um vídeo, tamo junto, deixa o like E aí seu mito, no vídeo de hoje teve faipas e uma treta no 4v4 apostado Entre o time do Dantes vs o time do Edzão Então vou mostrar os dois lados, a tela do Edzão e a tela do Guizinho, que era a do time do Dantes Ó, eu não queria falar outra coisa não, tá? Os caras vão tomar um cacete agora do caralho, viado Os caras vão tomar um cacete, mano Tudo começou quando quase no final do apostado, o jogo do jogador Mandela do time do Edzão bugou E aí começou a treta Ó, tá aqui? Um tiro de azul, um tiro de azul Um tiro de azul, um tiro de azul, com um tiro de viva Não, o jogo caiu O jogo caiu O jogo caiu Não, caiu, caiu O jogo caiu Não, caiu, morreu batido Ah, mano, como assim? Mano, só tem que frustr 끝� Mano, tá eu não meia Mano, que raiva de troro, mano Mano, que raiva de troro, mano Tinha que fazer jeito aí, viado Tá, tá, cara, cara Mano, o meu jogo caiu Oxi Mano, o meu jogo caiu Está, cara vai vai dar virada Vai não, vai não, vai, vai Vou, tá, vai, vai Tá, vai, vem, nas duas Ali, pra vocês não morrer Esse cara está fazendo uma cumba, velho. Pô, rai! Que arreloga já, ô... Não! Vamos pegar o Dinahui. Calma, mano. Você vai levar. Um triple kill. Pega um Dizão na osso pra ir, miserável. Eu achei que eles deveriam vir. Voltei agora, mano. Voltei agora. Do nada, moleque. Só mais um. Eles estão no mapa melhor. Vocês estão no mapa melhor, mano. Bora, rapaziada. Bora, rapaziada. Mano. Ah, mano. De novo, mano. Aí é foda, mano. Aí é foda, na moral. Aí é foda. Quer quitar? Quer quitar? Quinta e faz de sete rounds, sete rounds, pô. Três. Três a dois. Três a dois. Três a dois no set round. Quinta aí. Quinta aí. Quinta aí. Quinta aí. Dá não, dá não. Se não vai ser outro, pô. Mano, como? Duas vezes, duas vezes, uma vez até mais. Isso nunca aconteceu comigo. Mano, Dante vai chorar muito agora falando que você estava de hack. Gelo. Entrou a meio, não. Ah, que é um. Cuidado. Quer fazer gelo pra gerente a agulhência, não? Bora, bora. Deu bem um, deu bem um. Deu bem um. Deu bem um. Bora, bora. Freio, não. Menos um. Tem menos um já. Bora, mano. Deu bem outro ruim. E o outro? E o outro? Tem um muro base. Sei lá, não tá não? É, ou tá base ou tá meio, eu acho. É, ou tá base ou tá meio, eu acho. É, ou tá base ou tá meio, eu acho. É, ou tá base ou tá meio, eu acho. O rapaz dos caras aqui tá, mano. Mandela morreu de mim nada. Toma, mano. Ai, eu mandei ela. Ah, não, não. Ah, tá aqui, marcada. Tomou capa, velho. Porra, tomou capa, miadinho. Toma, 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 toma. Caralho. Finalizou ainda, viados. Toma aí. Morreu de fome. Ah, morreu de fome. Tá igual o Dante nos camp. Tá igual eu antes campeonato. Não é fácil, tropa. Não é fácil, eu só. Eita, morreu de novo. Tá bugando o shit dele. Ah, nem pra ele morrer no meio, viados. O cara vai quitar agora. Tá bugando o regedite do Mandela. Não, viados. Se quitar, mano. Eles vai quitar. Eles vai, mano. Já quitaram, já. Certeza. Ninguém abriu. É quitaram. É quitaram, então. Óbvio que é quitaram. Óbvio. É o idzão, né? É o idzão. É mais ninguém. Porque nós tava embalado, mano. Esse cara é doente. Aí é urso, mano. Tava com 7 gelo. Quero que se foda. Ai, meu Deus. Eu não vou falar nada não, senão os caras vão falar que é choro. Já vai mudar o time todo. Já vai mudar o time todo. Ó, Brunin. Fala pro Mandela, eu vou mostrar a clipada lá. Ah, aquela clipa que ele levou 3... Mano, ele tava rochando igual um louco, viado. Pulava com 3 capas, pulou... Eu dei capa nele ainda. Aí depois ele deitou o Guizinho, fi. Ele quer clipada tua, Mandela. Quer? Eu tenho aqui. Tipo, eu te telei qualquer coisa. Na verdade... É, não sei se eu te telei. Lipei não. Vixe, ele vai chorar lá. Carago, charago, 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 charago. Calma aí, calma aí. Tem que mudar o round, né? Tem que mudar o round, né? 3 a 2. É, 3 a 2. É, 3 a 2. Bota aí no... Bota aí 3 a 2. Dá a gol, dá a gol, dá a gol, dá a gol. Ele vai quitado hoje. Ele vai quitar, ele vai querer ver a clipada agora. Vai quitar o quê? Os caras tá... Tá por pouco pra vitória. O Mandela falou, clipei não. Beleza, beleza, beleza. Sério que não clipou? Ah, não. Não, o Mandela falou, mostra clipa demais aí, Mandela. Aí, mano, só falta não ter clipado essa bosta. Poxa, o Dante não tá aqui, velho. Quita, 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 quita. Dante? Acho que ele não tá não, não tá não, velho. Vou falar a bagulha com a mãe dela. Tá não, então, quita, então. Bora, 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 bora. Eu tô achando que eles quitou. Eu tô achando que eles quitou. Eu tô achando que eles quitou. Eu acho que eles quitaram, 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 quitaram. Não, mano, não tem demais, mano. Não tenho, eu só tenho outra. Não, eu tô achando que eles quitaram. Não, eu tô achando que eles quitaram. Vai achando que eles quitaram. Eu tô achando que eles quitaram. Ah, era os caras aqui. Ele vai só jogar as caras tirando ali. Esse cara já tá dando gol. Cara, velho viado. Não vou jogar mais quando esse cara. Esse vai ser o último dia. Aqui o cara deita três e ele não clipou, tropa. É, ele falou que não clipou. Aí dá rod logo. Aí dá rod logo. É, se mata, se mata aí logo, velho. Não, vamos deixar de novo. Logo depois disso começou outra discussão sobre bugar o zelo. Vou quitar, vou quitar, esse cara tá bugando o gelo, esse cara tá bugando o gelo, esse cara tá bugando o gelo. Então consiga o gelo, consiga o gelo lá cada um. Vou quitar então, pode quitar, pode quitar. Vai pra soltar o gelo, vai pra soltar o gelo, vai pra soltar o gelo. Mano, já quita aí nessa porra aí na moral, eu não vou jogar não, não vou jogar essa mera não. Caralho, ela é... Ah, não, 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 não. Buga o gelo, fala pro Ed, é isso. Pode responder o Edzão, meu Deus. Olha o Edzão mandando mensagem, tá bugando o gelo aí, na moral, vou quitar. Eu tinha sete gelo, pode voltar a live aí e ver. Meu Deus, que esse cara é nojento, mano, vai tomar no cu, viado. Não vou mais não, viado, não vou jogar mais contra o Edzão, não. 0x0 então. 0x0 o que, mano, esse pior do mundo, mano. Tomar no cu, viado. Edzão, porra, vai ser nojento, cara. Eu tá cheio de gelozinho também, parça. Não, esses caras não tinham sete gelo, não, esses caras não tinham sete gelo, não. Caralho, vai dar confusão, já até vi que agora vai dar pior, mano. Ó, 0x0 ele não quer não, ele não quer não, ele quer com um round a mais. É, porque eles deviam ter gelo. Mas mesmo assim, mano, de qualquer jeito, bugar gelo é confiutado. Caralho. Um round de desvantagem, hein. É, ele quer ganhar de qualquer jeito, velho. Tá roubando, conchitado, tudo. Mano, ele recomeçou a parte da Deasy. Vamos se matar, vamos se matar. Ah, viado, que que esse cara tá roubando a vida dele, mano. Ela já tá entrosado mesmo. Já terminou uns estudos não, viado. O que? O que que deu? É, o que? É burro, viado. Começou de novo, à toa. Não era nem pra ter quitado essa mula. Ai, é foda, Dante. E, então, a partida foi recomeçada e quem ganhasse os 4 rounds primeiro ganharia. E olha o que aconteceu. Muito miado, passou muito miado. Não dá pra ruxar nele, mano. Detei um, detei um, detei um. Caralho, mano. Detei um, bota. Vai, bota, vai de cima, vai de cima. Miado. Deixa o miado do Steak. Esteak também é ruim. Não, mano. Minha ganhou, cara. Detei um. Mata o Steak, se quiser. Vai quê,נה. Vai. Para você... Não... Vinhuta Poppy, vinhuta, vinhuta, vi. Estát 32,asında. Estát 25út ou menin. São 18 cores. Ou mais ou menoselan. Esquentin. Que é esse vídeo? Ah hum, é melhor queire, uai. Art score, né? Solta-se, olhar ele. O Roger vai. Doa! Tma compañ! 1, só mais 1 1, só mais 1 Boa, cara Chorão do caralho Chora e perde Chorão Agora ele vai falar Não, não, valeu porque o Mandela não tinha ativado o hack Ó, chorão do caralho Então, para que lado você estava torcendo Time Edzão ou Dantes E quem peidou nas faipas Comenta aí na sua opinião, sua lenda E aí dog, chegou aqui no final do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho aí E também seu mito, se você quiser se inscrever no canal é só apertar aqui E pra assistir outro vídeo tem um aqui em cima, tem outro aqui e tem outro aqui também parceiro Então você escolhe aí parceiro, tamo até nóis, vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda